Olá pessoal eu sou a Cláudia bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje é um vídeo que vocês vão me ver trabalhando muito 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 né para vocês vai ser rápido aí mas acho que eu ficar umas três quatro horas aqui na minha cozinha fazendo o que cozinhando tá ontem eu fui no mercado né vocês viram aí no vídeo de ontem e eu comprei bastante carne porque tava tudo com um preço bom tinha umas ofertas boas e aí eu comprei lá nesse mercado que é um atacadista quando a gente compra a gente compra uma quantidade muito grande quer ver deixa eu até ver aqui as quantidades aqui já vou mostrar para vocês mas vou olhar por exemplo eu comprei carne moída e tem e seis libras de carne moída então são três quilos de carne moída a outra carne que eu comprei são dois quilos e meio o frango tem também acho que uns três quilos e aí vai né gente eu comprei frango eu comprei lagarto carne moída e carne em cubos e aí eu vou fazer toda essa comida hoje porque que eu vou cozinhar tudo porque eu prefiro armazenar no freezer a comida já pré-preparada então eu gosto eu gosto por exemplo de refogar toda a carne moída de fazer a carne de panela já cozinhar e guardar em porções menores porque aí no dia a dia fica muito prático para fazer um almoço por exemplo eu quero fazer um uma uma carne picada a carne já tá pronta então é só cortar a batata colocar a carne congelada mesmo tiro ela congelada coloco na panela enquanto a carne vai descongelando a batata já cozinha o molho já tá pronto porque já fiz e é só acertar o tempero e a comida tá pronta então fica muito prático evita ainda a gente comer tanto fora sabe assim ai não fiz nada de comida hoje a então pede alguma coisa para comer então desse jeito evita porque fazer uma comida a gente faz em 10 minutos entendeu deixa eu mostrar para vocês aqui tudo que eu comprei no mercado que eu vou cozinhar hoje olha aqui é peito o peito de frango tem bastante ó são seis são seis pacotes de peito de frango tá vem tudo bem ele vem armazenado assim separadinho mas eu acho que eu vou cozinhar tudo né e aí parte eu desfio parte eu deixo picadinha tá aqui é a carne moída que eu vou também refogar ela todinha tem bastante tá vendo o tamanho da bandeja o tamanho da minha mão a carne picada que eu vou fazer uma bela carne de panela assim bem suculenta o lagarto tem dois pedaços de lagarto também eu já vou também fazer tipo também carne de panela deixar fatiadinha tudo e congelar essa linguiça aqui eu comprei para colocar no feijão só que aí eu não vou não vou usar tudo tá eu vou fazer um pouco de feijão para o almoço de hoje tá provavelmente eu vou usar só uma dela e as outras eu vou congelar essa carne de porco eu já tinha comprado outro dia e também eu vou fazer para o almoço hoje tá porque essas coisas aqui eu vou demorar vai ficar fazendo tudo e eu não vou finalizar essas carnes eu vou vocês vão acompanhar durante o vídeo vocês vão entender e mais essa daqui eu vou temperar já coloco no forno então quando eu acabo de fazer tudo isso aqui essa carne já tá pronta para gente almoçar aí é só fazer um arrozinho o feijão também vou explicando tudo como eu vou fazer e vocês vão ver que de uma vez só eu vou cozinhar tudo isso aqui vai ficar bem assim bagunçado vocês vão ver que é tudo junto e misturado mas no final dá certo tá gente vamos lá começar a primeira coisa que eu vou fazer é prender o meu cabelo né gente e cortar tempero então eu vou cortar bastante cebola vou cortar alho e vou deixar tudo tempero para toda essa comida aqui eu já vou deixar tudo picadinho bom vamos lá gente primeira coisa então que eu vou fazer vai ser cozinhar esse peito de frango olha quanto que tem aqui gente cada pacote tinha é dois duas metades né mas são bem grandes ó então vou pôr tudo na água eu ia picar mas eu resolvi cozinhar inteiro porque depois quando eu quero fazer um caldo com essa água que que sobra aqui se a gente pica dá muito trabalho fica tirando todo o frango tal aí inteiro dá é mais fácil depois de cozido metade eu vou desfiar e metade eu vou deixar picadinho porque aí dá para fazer um estrogonofe alguma coisa assim entendeu já fica com a base pronta e quando eu faço a comida assim de cozinhar todas as carnes e preparar pré-preparar as refeições eu vou temperar mas eu não exagero no tempero tá gente porque aí no na hora que eu vou fazer por exemplo vou fazer um estrogonofe aí eu tempero de acordo com estrogonofe vou fazer sei lá a carne só com batata aí é um outro tempero mais um pouco só com a carne de uma completada no tempero tá senão a comida vai ficar tudo com menos sabor certo aí é que eu vou colocar um pouco de cenoura para dar sabor no caldo e tudo isso aqui depois eu vou processar os legumes tá gente eu vou bater então não se nem preocupar muito com o tamanho alho alguns dentes de alho e eu tenho duas cebolas aqui também que eu vou cortar grosseiramente que aí já dá tudo sabor aqui e isso aqui já vai para o fogo desse jeito e aí eu vou pôr o sal também né gente claro nossa encheu a panela em e aí isso aqui vai para o fogo gente sal como eu falei não vou pôr muito sal lembra que o sal aqui ele salga menos tá gente então por isso que eu ponho bastante parece muito mas para essa quantidade de água essa panela é bem grande ó não é muito isso aqui vai ficar no fogo fervendo enquanto eu faço o resto da comida isso aqui vai cozinhando beleza então primeira etapa feita aí ó coloquei o frango aqui na panela né e já ajeitei aqui ficou com muita água gente já ajeitei aqui ó para começar a próxima coisa aqui que eu vou fazer eu vou temperar essa aqui é a carne de porco é é longo isso aqui é onde eu tô lá descascando o cebola e alho ó deixei ele lá na função é longo né eu tô essa carne de porco aqui eu não lembro não lembro aquela que é comprida assim que nós compramos acho que é um lombo que nós compramos também comprei no cosco só que esse aqui eu tinha congelado então tem vários pedaços desse congelado é tava muito barato quando a gente comprou a peça inteira do lombo acho que saiu quatro dólares assim bem barato que deu para cortar em quatro pedaços ou seja né quatro refeições por quatro dólares mais ou menos isso então eu vou temperar tudo com esses temperinhos aqui deixar um pouco de molho para depois colocar no forno e enquanto eu faço a comida aqui ele vai apurando aí esse temperinho tá então para temperar eu vou misturar todos os temperos secos aqui num potinho é porque aí é mais fácil para pôr na carne tá então eu vou colocar páprica defumada cebola em pó gente aqui vai ser tudo em pó tá cebola em pó esse barulho ali eu tô descascando os alhos gente e todo mundo tem que trabalhar essa casa aqui alho e sal e isso aqui é lemon pepper né pimenta com limão e esse aqui eu não vou por muito não que é mais forte ó e além desses daqui eu vou colocar esse aqui gente isso aqui é semente de cilantro cilantro é coentro tá e isso aqui dá um um sabor bem gostosinho também só que aí a gente tem que por aqui na tábua um pouquinho ó e aí é só esmagar eu preciso comprar um um pulão para fazer essas coisas que é mais fácil a gente dá um esmagadinho aqui ó ó e para liberar o perfume e aqui já vai passar também ó e aí e aí Mais um pouco de páscoa que eu acho que foi pouco. E ainda vai para a carne aqui. Tem que misturar com uma mão só. Já não esta mais. E aqui eu vou colocar um pouco de azeite. Que ai ajuda mais a grudar o tempero. E um pouquinho de vinagre. Aqui gente eu vou colocar tudo nesse saco aqui de celofane. É gigante esse saco. Não tinha menor. Esse aqui eu comprei uma vez que era para fazer o peru. Veio três. Vai ser ele mesmo. Vou deixar ele aqui. Porque esse saco aqui depois eu já vou assar direto dentro dele. Entendeu? Um. 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 dois. Um. 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 pegando o gosto, depois vai direto pro forno, tá, gente? Tem uma aparência muito bonita quando tá assim, ó. Mas dá super certo, porque aí a carne fica com bastante caldo. Então, isso eu vou deixar reservado aqui, por uma hora, uma hora e meia, pra depois pôr no forno. Beleza? Então, agora vamos à próxima etapa, gente. Piquei duas cebolas aqui, ó, gente, bem picadinho. E agora aqui eu vou refogar toda aquela carne moída nessa panela, espero que caiba. Minas panelas não são muito grandes, né, eu tenho só uma grandona. Mas vou fazendo, vai dando certo, tá? Então, vou refogar toda a carne moída aqui. Aqui na panela, só coloquei o óleo, tá? E eu vou pôr a carne moída. E a carne moída pra ficar soltinha. A gente tem que ficar sempre quebrando ela, assim, tá? Desgrudando. Então, é diferente da carne mesmo, né, que a gente não põe, não mexe muito. A carne moída, você tem que ir dando uma apertadinha, tá? Deixa um pouquinho e vai quebrando ela. Isso aqui é muito bom pra fazer isso, ó. É mais fácil do que usar a colher. Vou fazer aqui a carne moída, deixar ela bem fritinha. Já volto com vocês. Estou aqui, executando tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Olha, o frango continua cozinhando aqui, tá sujando todo o meu fogão, né? Porque tá vazando água toda hora, ó. Tem que ficar de olho pra não vazar muita água. Eu vou controlando aqui a temperatura. Daqui a pouco que evapora um pouco de água, melhora. A carne também tá aqui. Eu tô de olho nela. Toda hora dando uma mexidinha, né? Com essa pecinha aqui. Pra não ficar pelota de carne moída. Ela fica bem soltinha. E enquanto isso tá sendo feito, o Nilton tá cortando mais um pouco de cebola, né? Eu tinha cortado duas. Depois ele vai cortar mais duas pra essa carne aqui. Essa carne aqui eu vou fazer na panela de pressão. Ela já tá picada, mas eu vou dar uma olhada no tamanho dela. Os tamanhos que forem muito grandes, eu vou dar uma cortadinha no meio. Pra não ficar pedaços muito grandes pra fazer na panela de pressão. Então, tô aqui, ó, gente. Olhando tudo ao mesmo tempo. E aí eu vou picar essa carne. Mas vai na fé que vai dar tudo certo. Minha panela aqui tá gritando, gente. Que eu tô ligada. Olha. Ai, tá bem bagunçada aqui, né, gente? Aqui tá a carne picadinha. Vamos pôr pra frente. Ops. Ó, a carne picadinha. A minha panela de pressão, acabei de ligar, ela tá esquentando. E aí o que eu vou fazer? Normalmente, essa fritura, como tem bastante carne, eu faria no fogão, porque é mais rápido. Mas o fogão tá ocupado, gente, ó. Não dá pra pôr outra panela grande aqui. Eu tenho uma frigideira grandona, mas não dá pra pôr. Então, por enquanto, tá fazendo essas duas carnes. Eu vou começar a fritar aqui mesmo, né? Dar uma seladinha nessa carne aqui. Então, como é muita, eu vou fazendo aos poucos. Vou colocando ali e depois eu volto tudo pra panela. Ó, vou começar a pôr a carne aqui. A panela tá quente, ó. E vou fritando aqui, ó. Vou dando só uma selada na carne, tá? E pouquinho, pouquinho. Coloco um pouco. Espero. Depois mexo um pouquinho. Ponho naquela travessa. E vou colocando mais, tá? Acho que em duas vezes já dá pra fazer tudo, praticamente. Ó, que barulhinho bom, né? Da carninha fritando. Sem tempero nenhum, tô fazendo essa parte, tá, gente? Que é pra selar a carne. Gente, ó. A carne moída já tá sequinha aqui. E agora eu vou colocar a cebola. Fritar bem essa cebola aqui. E nessa panela do fundo aqui, eu vou fazer feijão. O feijão eu já vou fazer pro almoço agora, tá? Eu não vou fazer feijão pra congelar. Mas eu vou te mostrar pra vocês como que eu faço feijão, que me facilita bastante aqui no dia a dia, tá? Olha, eu congelo o feijão cru. Mas esse feijão aqui, eu já deixei de molho, tá? Então, teve um dia que eu peguei o pacote todo de feijão. Deixei de molho aí por 24 horas. Escorri, deixei secar. E congelei em porções assim, ó. Que é o suficiente pra uma refeição, duas refeições. Pra gente aqui, tá? E agora eu vou pegar esse coisa de feijão aqui. Com geladinho. E agora eu vou cozinhar ali. Então, ele vai cozinhar rápido. Nem precisa da panela de pressão, porque já ficou de molho. E eu ponho ele congelado mesmo ali. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu já faço o tempero todo. Eu não cozinho o feijão sem tempero pra depois temperar. Eu já faço tudo. Então, eu vou refogar esse bacon. Vou dar uma fritadinha na linguiça. Vou colocar um pouco de cebola, alho, todos os temperos. Colocar o feijão, colocar água e deixar cozinhando. E é bem prático fazer desse jeito, viu, gente? Porque, pra mim, pelo menos, o que mais atrapalha é a questão de deixar o feijão de molho. Que eu falo assim, ah, quero fazer um feijão. Mas eu quero, geralmente, eu não planejo, assim, né? Ah, hoje eu quero fazer comida, quero fazer um feijão. E aí, com essa história de ter que fazer, ter que deixar de molho e tudo mais, eu acabo não fazendo. Então, desse jeito, eu já deixo o feijão congelado. Fica bem prático, funciona bem, tá, gente? Fica, sai todos os gases lá do feijão e tal, não dá problema. Eu acho que ficou bem legal. Isso foi uma amiga minha que me ensinou, né? Que ela é nutricionista. E eu tenho feito, assim, tem dado super certo. Olha aqui, gente. Já refoguei, já dei uma fritadinha aqui, ó, na cebola. Na cebola, não. No bacon. Na linguiça. Vou pôr agora um pouco do alho. Que a gente processou ele. Cebola. Deixa aqui a cebola. Tadinha no alho. Cheirinho bom. Ah, ó, liguei o forno também, gente, e vou pôr a carne. Que essa aqui é pro almoço, ó. Aquela carne que a gente preparou, eu coloquei só na bandeja. E já vou deixar aqui no forno. Sei lá, uns 40 minutos deve dar. E, ó, aqui. Agora eu pôr um pouquinho da cebola. E vou colocar o feijão, gente, ó. Ó, congelado. E água quente por cima. Achei que tinha mais água aqui. Tem que esquentar mais água. Tem água quente. Ó, tá vendo? E agora eu vou deixar cozinhar o feijão, gente. Eu vou pôr mais água aqui. Pôr água quente, tá? Pra ir mais rápido. E vou deixar cozinhar o feijão. O feijão cozinha bem. Acho que uns 25 minutos aqui. Ele já tá cozido, tá? Poderia ter feito na panela de pressão. Seria um pouquinho mais rápido. Mas a panela de pressão está ocupada com a carne. Mostrar a carne lá também, como é que tá ficando lá pra vocês. Nossa, gente, acho que eu tava na frente da panela, né? Vou mostrar a carne como é que tava ficando lá também. Voltei aqui pra minha carne de panela, tá? Ó. Já refoguei parte dela. A panela tá reclamando aqui. Vou tirar aqui, gente, só pra poder fritar um pouco a cebola e o alho. Porque tem um pouquinho de água aqui no fundo e não vai dar pra refogar, né? Cebola e alho. Vou tirar aqui. Tá quente. Vou botar aqui, ó. Vou botar um pouquinho de óleo. Vou colocar a cebola. E aqui vai ficar uma carne bem gostosa também, viu, gente? O alho, ó, trituradinho. E vou deixar fritar, gente, ó. Ó, já dá até pra limpar um pouco a panela aqui. Pega todo esse caldinho da carne. E assim que isso aqui ficar douradinho, gente, eu vou colocar toda essa carne de volta. Colocar a água e continuar temperando. Ó, a cebola já deu uma douradinha, ó. E aí, ó. Então, agora... Vou colocar de volta a carne. E aí, ó. 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 Eu vou pôr um pouco de extrato de tomate, ó. Aqui tem meia latinha que também tava congelada, tá? Porque eu já tinha usado metade. E aí, vamos usar esse restinho aqui. E aí, ó. E aí, ó. Tá vendo que já tinha até água aqui, né? Que sobrou um pouquinho da carne, da cebola. Mas eu vou colocar mais um pouquinho pra cozinhar na crescente. Sempre água quente, tá? Ó. E agora eu vou temperar. Também, gente, aqui, ó. De tempero, eu só vou pôr sal. E um pouco de páprica. Não vou pôr mais nada aqui, que senão fica tudo muito sabor aqui. Já tem bastante cebola e alho, ó. Então, acho que já é o suficiente. Ó. Já fica um molhinho ali, tá vendo? Só aquele extrato que eu coloquei, ó. Já fica vermelhinho um pouquinho. Ó. A carne, como eu fritei, ela já tá quase pronta. Então, é mesmo agora pegar sabor, pegar esse tempero todo aqui na carne. Então, agora eu vou fechar a pressão. Eu vou deixar aqui, acho que uns 20 minutos só. Não sabe. Já é até bastante 20. Acho que uns 15 já resolve. Então, vou deixar 15 minutos aqui. E a gente já vai ver como ela ficou. Deixa eu dar uma geral, como é que tá o andamento de todas as comilanças que eu tô fazendo aqui, gente. Olha, a pia tá bagunçada, é claro, né? Tô fazendo tudo aqui ao mesmo tempo, ainda gravando, né? Mas, também, daqui a pouco eu vou limpando tudo isso daí. Deixa eu mostrar tudo que está sendo feito no momento. Primeiro, aqui, tá saindo um feijãozinho. Esse aqui é pro almoço. Tá? Ainda tá bem cru o grãozinho. Mas, é o tempo de tudo ficar pronto aí, ele fica pronto também. Aqui no forno, também, pro almoço, tá a carne, ó. Começou agora a assar. Faz 10 minutos que tá lá, só. Aqui, ó. Deixa eu até pôr o tampo pra cá. O frango. Ó, que também já tá bom. Eu já vou tirar aqui da... Eu já desliguei o fogo, tá? E vou tirar aqui da... O frango da panela. E aí, esse caldo aqui, ó. Que tá cheio de sabor. Eu vou deixar ferver mais um pouquinho. Pra ele reduzir. E vou também bater aqui, ó. Essas cenouras aqui. Eu vou esmagar tudo, tá? Tudo que sobrou aqui nessa panela. Eu vou triturar. E vai ficar um caldo. Que eu vou congelar também, tá? Eu quero reduzir. E congelar pra colocar. Ah, vou fazer uma sopa. Pego esse frango. Pego o caldo. E completo a sopa, tá? A carne moída também, ó. Já tá prontinha aqui, ó. Já tirei do fogo. Daqui a pouco também. Ela tá esfriando. Daqui a pouco eu vou colocar nas porções individuais. Pra congelar, né? Beleza? E aqui, nessa bagunça toda, eu acabei de colocar a panela de pressão aqui. Tá na pressão. A carne, né? Que eu tô fazendo. Daqui a pouco, ó. Assim que chegar a temperatura, começa a pressão aí. Ainda não pegou pressão. E agora, gente. Eu vou começar a preparar esse lagarto aqui. Esse lagarto, ele também vai na panela de pressão. Então, o tempo que eu começar a preparar, é quando já terminou de fazer a pressão. Eu não preciso nem lavar a panela, porque é carne mesmo. Aí eu vou fazer esse lagarto cozinhando aquela panela lá também. Quanta coisa, gente. Ó, faz o quê? Umas duas horas que eu tô aqui cozinhando, tá? Eu vou fazer também uma panelinha de arroz pro almoço. E depois salada. Então, vai ser salada, carne de porco, feijão, arroz. E tá ótimo. E toda essa comilança aí, assim que esfriar um pouquinho, eu vou guardar. Então, ó. Assim, ó. Vou tirar o frango daqui. E começar a picar e desfiar. Mas primeiro eu vou tirar, vou lavar aqui uma... Essa travessinha aqui. Vou tirar o frango e colocar aqui. Esperar esfriar um pouco, porque senão a gente queima muito a mão, né? Pra fazer as coisas. E daqui a pouco, eu vou desfiar o frango. Agora, vamos começar o lagarto. Então, vocês viram aí, né? Tá tudo em andamento. A panela de pressão ainda tá fazendo a carne lá. Aqui, gente, é o caldo do frango, tá? Eu tirei o frango, coloquei aqui, ó. Ele tá esfriando. E depois eu vou desfiar tudo ele. Aqui o caldo, olha. Eu bati com o mix. Por isso que ele ficou dessa corzinha aqui, né? Que tinha cenoura. E agora aqui tá fervendo pra reduzir, tá? Que assim, pra congelar, fica menos água. É mais fácil. Fica mais sabor e menos água, né? Depois, quando eu quiser, dependendo pra onde que eu vou usar. Por exemplo, se eu for fazer uma sopa, eu acrescento mais água. Se eu for só usar pra fazer, por exemplo, um frango catupiry, mas eu quero que tenha um pouco do sabor do caldinho. Eu ponho um pouco do caldo. Eu vou congelar em porções pequenas, tá? O feijão tá praticamente pronto aqui. Ai, tá quente a panela. E aqui eu vou começar a selar essa carne aqui. Eu só vou selar aqui na frigideira e depois ela vai pra panela de pressão assim que acabar. E eu não preciso nem lavar aquela panela de pressão, tá, gente? Quando acabar aquela carne, eu tiro toda ela de lá e já coloco o lagarto pra cozinhar na mesma panela. Não precisa lavar, não. Porque é tudo carne. Então, sem problemas. Então, pra selar aqui, ó, eu liguei o fogo. Gente, meu fogão, ó, já tá todo sujo. Eu comecei, tava tudo limpinho, né? Mas faz parte. E aí eu vou pôr a peça inteira aqui, ó. E aí eu não mexo, tá, gente? Deixa um pouquinho e vou virando, tá? Deixa mais ou menos uns dois minutos e vou virando até dar a volta toda na carne. Bom. Agora a Tati tá dando uma ajeitada aqui na cozinha. Fala oi, Tati. Ela falou que não era pra mostrar ela. Ela vai ajeitando tudo aqui. Eu vou dar uma limpada nesse canto da cozinha, nesse canto da pia aqui, enquanto ela arruma ali. Porque eu já vou colocar as marmitinhas tudo por aqui, pra começar a guardar o que já está pronto, tá? Vamos ver quantas porções de comida vai dar. A carne, já tô esperando acabar a pressão da carne de panela picadinha. E aqui, ó, eu já selei todo o lagarto. E eu vou colocar na pressão assim que eu tirar aquela lá. E aqui ainda tá reduzindo. Ah, o feijão. O feijão eu vou até desligar, que ele já tá bom. Desliguei o fogo certo? Eu já desliguei. Já tá bom. Aqui tá reduzindo. Então, vamos lá. Vou limpar esse canto aqui da pia e pegar todas as marmitinhas. Olha, eu comprei esse aqui, ó. Essas marmitinhas aqui, ó. Que vem com as tampas. E tem 25 marmitas aqui, tá vendo? Então, eu vou começar aguardando as coisas aqui. E montando as porçõezinhas que eu acho que é o suficiente pra uma refeição aqui pra todo mundo. Tchau. 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 Olha que bonita que ficou essa carne aqui, gente, ó. Acabei de abrir a panela de pressão, ó. Ficou no ponto. Agora eu vou colocar nessa travessa aqui, gente, pra esfriar um pouco, tá? E eu vou aproveitar essa panela agora pra fazer o lagarto. O lagartinho. Tati, estou gravando. Finalmente, último prato finalizado. Acabou de cozinhar o lagarto. Nós já almoçamos, né, já comecei a arrumar aqui a cozinha. Vou mostrar tudo pra vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui como que ficou o lagarto, né? E tá com uma cara muito boa. Olha. Ficou bem bonito. Acabei de desligar aqui a panela de pressão. Agora eu vou fatiar essa carne e montar as marmitas, né, pra congelar. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que deu, a quantidade de comida que ficou, que eu fiz aí e que vai dar pro mês todo. Finalizei o serviço, gente. Consegui cozinhar toda aquela carne que eu mostrei pra vocês aí no começo do vídeo. Foram quatro horas de trabalho, tá, gente? Mas eu vou mostrar pra vocês o resultado. Achei que deu tudo muito certo. Ficou tudo muito gostoso, muito saboroso. E agora é esperar esfriar e colocar tudo no freezer, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês quanta comida que deu. Olha, começando aqui a carne moída, tá? Olha, deu um, dois, três, quatro, cinco, seis porções de carne moída. Lembrando que aqui, ó, tem bastante. Então, a hora que eu colocar, por exemplo, eu posso fazer uma só com batatas. Colocar aqui a batata e tal e fazer o cozidinho é uma refeição. Então, isso aqui é pra quatro pessoas, tá? É a base do prato. Aqui é o frango desfiado. Aqui deu quatro porções de frango desfiado. Então, eu posso fazer frango com catupiry, frango com milho, fazer sopa de frango, né? Cada porção dessa dá pra fazer um prato. Um prato pra quatro pessoas, tá? Meu cálculo. Aqui é a carne de panela que ficou muito boa. Nossa, essa aqui acho que ficou a mais gostosa de todas, assim. Esse molhinho aqui tá uma delícia. Deu três porções. E esse é o lagarto, ó. Duas porções de lagarto, tá? E além disso, sobrou esse caldo aqui, que é o caldo do frango, que eu deixei ele engrossar bastante lá no fogo. Então, por exemplo, se eu for fazer uma sopa, eu ponho esse caldo aqui também na sopa, tá? Tem muito sabor aqui, muito sabor mesmo, tá? E é isso, gente. Olha, no total deu um, dois, três, quatro, cinco, seis, mais quatro, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Quinze refeições, gente. É bastante, né? Então, é praticamente refeição por mês todo, né? Porque não é todo dia que a gente vai pegar comida congelada. Mas, olha, eu tenho um mês aí de comida congelada e que vai quebrar um galhão pra mim. E aí, o que vocês acharam desse meu jeito de cozinhar, tá? Vira e mexe eu faço isso, tá? Não é toda semana que eu faço isso, é claro. Mas eu gosto de fazer isso porque fica uma base muito boa, assim, no freezer pra gente fazer uma comida rápida no dia a dia. Então, assim, faz um tempo que eu tenho feito isso, que eu compro a carne. Em vez de congelar a carne crua, eu congelo ela já, assim, pré-feita, né, o prato. Então, refogado, desfiado, com algum molho, alguma coisa assim. E depois, no dia a dia, dá pra comer só isso também, né? Ah, não tenho o que fazer, pega a carne moída e come com arroz. Não tem problema. Ou se você pode acrescentar alguma coisa a mais e fazer um prato diferente. Isso fica bem prático pra mim e eu gosto de trabalhar assim, sabe? Eu acho que tá dando super certo pra mim. Melhor do que ter a carne congelada, porque a carne congelada você tem que lembrar de descongelar. Esse aqui eu tiro no dia mesmo, na hora que eu vou fazer a carne moída, por exemplo, esse pote de carne moída aqui, eu viro na panela congelada, ela durinha. E aí, conforme eu corto as batatas e coloco um pouquinho de água pra cozinhar os legumes, ela já descongela e já esquenta e dá tudo super certo, fica super rapidinho. Enfim, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês deixem bastante like, bastante comentário, porque, olha, deu bastante trabalho pra gravar, né? Eu fiquei umas quatro horas aqui, né? Se eu não tivesse gravando, eu acho que eu ficaria uma hora a menos, umas três horas. Porque gravar, toda hora você para, você faz o cenário, né? Você arruma, deixa tudo bonitinho e tal. Porque senão fica esquisito o vídeo, né? Mostrar tudo assim misturado, né? Mas quando você tá cozinhando no dia a dia, as coisas... Você não precisa estar tão organizadinho, tudo tão bonitinho. Mas enfim, gente, não se esqueça de deixar o like. Lembra que o like é muito importante aqui pro meu canal. E até o próximo vídeo. Tchau!